Música Chefe Estado-Maior, General FFDTL, Tenente-General Leranan Timur, o membro Sira, Halao Chekab, Basaudi. Ia terça semana, Tenente-General Leranan Timur, o membro Sira, Halao Chekab, Basira, Nes Saudi, Ia Kortel Unidade Polícia Militar, Kintal Vot. Chekab, Nes, Halao Tamba Servicio Hamutuk Saudi Militar, O Doutor Especialista Sira, Husi Hospital Nasional Gidu Valadares, Homo Sklinika, Kliwur Domin. Chekab, Nes, Halao, Bama Moras Fuan, Tuberkulose, Hasairan, Atun, Nene, Bele Deteta, Ia Moras Rumah Olayem. Sefe Estado-Maior, General FFDTL, Tenente-General Leranan Timur, Konsidera, Saude Importante, Hodeo, Halao, Aktividade Hotu, Nene, Bele Assegura, Nasaunem. Militar, Halao, Baforsat Tomak, Tamba Uluk, Hau-Haluka, Halao Chekab, Forsa, Tintina. Mabbe, Momente, Nene, Bele Assegura, Nene, Bele Assegura, Halao, Mabbe, Nes, Siraadun, Tama Saudi, Ia Importante. Saudi, Ia, Tavili, Ia, Determinane, Batibidani, Sutut. Militar, Tengki, Saudi, Dia. Tamadine, Maka, Saudi Militar, Halao, Programma Ida, Batina, Ia, Chekab, Militar, Sutut. E o Inloran, agora, está quase que metade, mais de metade, mais de metade militar, e agora falta componente terrestre, Sira, Nene, Sidao, Mabbe, Se, Halao, Programma Ida, Neto, Ruto. Mas que a parte Saudi, Halao, Na Chekab, Forsa, Sira, Mabbe, Sidao, Bele, Forsa, Tipu, Moras, Nene, Bele, Domina, Tamba, Se, Halao, Relatório, Banjira, Heta, Moras, Rumah, Se, Halu, Halao, Tratamento. Minha solução, Maka, né? Agora, né? Ita pesquisa, deteta, casos, Nene, B, existe FDTL. Solução, Maka, né? Depois de ita, ita deteta, ita tem que ralo tratamento. Tratamento, né? Único, solução, ba, ema, Nene, B, reta, causa, moras. Atividade check-up Saudi, Nene, Bele, Halao, Hahu, Ihalorong, Sanur, Sinha, Ida, Fula, Antobro, Nosei, Termine, Ihalorong, Granul, Sinhaat, Fula, Novembro, Ném. Na plan se ver, Justina, Nuno, Xiemen.